E aí galera, beleza? É, já com vocês, falando no vídeo E galera, estamos aqui de volta no Troca Troca Já bota pronto, Guilherme A gente vai ficar na mesma equipe E hoje estamos aqui com o novo Mono Adversário Dá um aloe pra eles, Guilherme Estou aqui com o Guilherme Então, esse Mono Adversário aqui É muito louco, é estilo nata-nata Pelo que eu vi E se você eliminar um vencedor Tipo assim Aí você troca de roupa Começa a cair dinheiro É, esse mesmo Aí o Guilherme vira meu inimigo Daí ele me mata É, daí ele vira o que eu tava Com aquela roupa ali E eu volto pra trás, daí a gente troca de equipe Tá ligado? É mó bugado, mó estranho Fica tudo, sei lá, muda Muda de uma hora pra outra Mas aí é da hora, é da hora Mata-mata é legal Vale a pena Vale a pena fazer isso aqui Não é mata-mata, é o maior adversário É o troca-troca Troca Troca a mulherzinha Ela gosta É, é tu? Nem vi que era tu Daí a gente tem que Ficar se matando Até aquela pontuação ali Aquela barrinha ele encher E se acabar o tempo E se acabar o tempo Se a equipe tiver Com a barrinha maior Não tem mais, entendeu? Ai, filho da puta Tá escondendo a casa do caralho Se é roubada O Guilherme tá escondido ali Se é roubada Não dá pra matar ele não Isso é desgraçado Que lixo, né? Só fica ali Vou acabar com a raça dele agora Caralho O cara me deu um head Um head bonito Posso deixar? Vai querer metralhar também Que eu tô ligado Ele fugiu Calma aí Acertando o pé dele Ele, tipo, fala assim Ué, o cara da minha equipe Matou Mas não A gente troca de equipe A gente mata um só E já troca de equipe Então toma já esse headshot aí Já tem um aqui atrás Já tem um aqui atrás Só pegar essa aqui Espera aí Que os caras estão me acertando aqui Eu vou cair aqui pra trás Espera aí Deixa eu subir ele Esse bagulho aí Olha lá Nossa pontuação ali, ó Galera Nossa tempinha ali, ó Tá cheia Vocês tão vendo O cara aqui do lado Tá ali atrás, ó Ó Ai Tomei Deixa eu matar ele Deixa eu matar ele Tá Morre, seu puto Ai, tem um cara atrás de mim Fudeu Tô com as copias de combate Toma Quase que eu papo da frag Aí galera Vocês alternam entre duas a quatro rodadas A gente só vai mostrar uma rodada pra vocês Pra não ficar muito grande Que é dez minutos Que é dez minutos cada rodada Se eu sobreviver Ter sua pontuação ali Tá ligado, né Vai vir outro aqui perto de mim Deixa eu te ajudar aí, Guilherme Ó, já matou, já Esparou, esparou Ela é boa pra caralho Ih, tchau Vai pegar cover, vai Ó, eu tô em primeirão ali, ó Super pontuação Já dá o rolamento aqui Já mira aqui, ó E já mete bala Cuidado aqui já Que tem um cara aqui na minha frente Ai Tô bem sem uma sorte Só pra ficar com Gravado, favorável Quem é esse boneco aí, Guilherme? É É Ó, com a segra Pode pra ele sair da pare Aê, tô no time do Guilherme Sai da pare aí rapidinho, meu Ó É que a gente É que a gente tá gravando um vídeo Eu não tô aqui, Guilherme É, galera Infelizmente a gente teve que expulsar aí Porque ele tá atrapalhando a gravação Mas de boa Ai Eu tô dando a cara Porque eu quero ganhar aqui Ah, eu tenho que passar Pra ter equipe rápido Antes que Tá, tá Consegui Agora eu vou ficar parado aí Vai acabar o tempo Vai acabar o tempo Tch, tch, tch Tchau, cara aí, Guilherme Cuidado aí Matei Eu vou fazer parkour aqui Vou fazer parkour aqui Faz parkour aqui, ó A gente pode ficar aqui em cima do prédio Olha aqui onde eu tô Peguei sniper Nossa, aqui tem sniper, Guilherme Toma, headshot Correu na hora Ai Meu Deus da puta Tive acertando como Ah Vai ter que passar Outra equipe rápido Pra gente poder ganhar Caralho Você é da polícia, velho Nem vi ele Eu achei que ele ali Que era Que era você Daí eu não ia te matar Yeah Caraca, velho É muito hack, ele Toma Tô vendo. Tem um aqui atrás, hein? Ah, em cima do prédio! Batei, batei. Não! Não tomei. Não tomei nenhum dano. Ah, não bota a cara não. Vou botar a cara não. Ah, tô indo botando. Vai com a cobertura, Guilherme. Vai da puta! Tá! Mete não, mete não. Quero acertar ele. Não dá, não dá. Fecha. Pega e sai das costas. Olha, olha, ele tá ali em cima. Ele tá ali em cima. É de trás, é de trás. 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 Ah! Nossa, eu tô 9 barras. Vamos pra cima dele. Vou passar. Cadê você? Eu tô aqui, velho. Não me mata, não me mata. Não me mata. Ah, eu sei. Cadê o pânico em mim aqui? Tá ali. Ah, ele. Vai, ele tá ali na frente. Vai, ele. Vai, 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 vai. Não, 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 não. Mata, mata, mata. Bota-se pra cá. Mota-se 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 pra cá. Deixa eu te matar. Mota-se pra cá. Mota-se pra cá. Mota-se pra cá. Mota-se. Eu matei ele Vencedor Segui ela Meu boneco ficou bugado Tá ligado? Quando tu mata Que acontece uma fumaça, tá ligado? Aí cai dinheiro e tu troca de roupa Então aconteceu isso Bom galera, então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tem mais uma rodada Mas infelizmente é muito tempo Então não vai dar tempo de coisar o vídeo Então é isso, fique ligado que vai ter mais vídeos Então é isso aí, vou ficando por aqui, dá um tchau aí pra galera Então é isso aí galera Deixe seu like por favor, tá ajudando muito Se inscreva no canal, vou ficando por aqui Valeu, falou Fui